Se você está procurando uma atividade física, de qualidade, que atende a sua necessidade, está cansado de musculação, está vindo por alguma indicação médica, fica nesse vídeo, eu tenho um presente muito especial para você. Os benefícios do Pilates, você vai ter um aumento na sua resistência física, um aumento na sua flexibilidade, uma coordenação motora melhor, vai ter um menor atrito nas suas articulações, a diminuição geral das dores e você vai trabalhar a parte de correção postural. Aqui no Estúdio Rosa Cereja, atendemos todos os casos patológicos e indicações médicas. Todos os profissionais envolvidos estão capacitados a atender o seu caso específico. Temos duas opções imperdíveis para você escolher. Você fechando um plano semestral, você vai ganhar uma sessão de massagem e quatro aulas adicionais. Ou fechando um pacote anual, você vai ganhar duas sessões de massagem e uma sessão de ventoterapia. Essa promoção é válida aqui na Unidade de Vila Augusta para o mês de novembro. Para validar o seu plano escolhido, é fácil. Basta nos enviar uma mensagem nesse número que aparece aqui na tela. Esperamos a sua mensagem. Até a próxima!